Mais uma que é sucesso Já convidei a minha e a Rafaela Vamos todos juntos, vamos curtir a festa A vaida é boa e não tem hora pra acabar Eu sou advogado, caso os homens embaçarem Já convidei a minha e a Rafaela E vamos todos juntos, vamos curtir a festa A vaida é boa e não tem hora pra acabar Eu sou advogado, caso os homens embaçarem Na descidinha ela vai e quica E quica, 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 quica sem parar Na descidinha ela vai e quica E quica, 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 quica sem parar Na descidinha ela vai e quica E quica, 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 quica sem parar Na descidinha ela vai e quica E quica, 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 quica sem parar Meu parceiro Jorginho Paredão, que delícia Embrejo no Maranhão Hoje vai ter encontro de paredão E a novinha descendo até o chão Prepara o médio e bota pra quebrar Porque na sexta a festa é open bar Hoje vai ter encontro de paredão E a novinha descendo até o chão Prepara o médio e bota pra quebrar Porque na sexta a festa é open bar Já convidei a Nianha e a Rafaela E vamos todos juntos, vamos curtir a festa A vibe é boa e não tem hora pra acabar Eu sou advogado caso os homens embaçarem Já convidei a Nianha e a Rafaela E vamos todos juntos, vamos curtir a festa A vibe é boa e não tem hora pra acabar Eu sou advogado caso os homens embaçarem Na decidinha ela vai quicar E quica, 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 sem parar Na decidinha ela vai quicar Na decidinha ela vai quicar E quica, 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 sem parar Na decidinha ela vai quica, 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 sem parar Romero Pisadinha Meu parceiro Humberto Teixeira Bora Leonardo Galerinha do Cedro Tamo junto Meu parceiro Adair Teixeira Galera da Arlaginha É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta pagar de satinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Siroc e Xandó Oh, 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 oh Olha as novinhas dançando em cima do som Oh, 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 oh Eu vou de combo de Jack, Siroc e Xandó Oh, 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 oh Olha as novinhas dançando em cima do som Oh, 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 oh Eu vou mandar grave bater Eu quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar grave bater Eu quero ver o bumbum mexer É um novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta pagar de satinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Siroc e Xandó Oh, 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 oh Olha as novinhas dançando em cima do som Oh, 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 oh Eu vou de combo de Jack, Siroc e Xandó Oh, 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 oh Olha as novinhas dançando em cima do som Oh, 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 oh Eu vou mandar grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar grave bater Eu quero ver o bumbum mexer Ei, 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 ei... Oh, mero pisadinha Romero Pisadinha Agora mais o olho do Repertão do Novo Menino Minha mulher começou a discussão, mas a Clara nem deu atenção Peguei o meu celular, mandei o WhatsApp, chamei os irmãos Não tem onde eu roler, se hoje não aparecer Os amigos disseram assim, Romero Pisadinha Logo você, logo você, logo você E eu tô brigado com a mulher, mas hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu, betei com minha galera Fui, partiu, betei com minha galera Eu tô brigado com a mulher, mas hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu, betei com minha galera Fui, partiu, betei com minha galera Fui, partiu, betei com minha galera Minha mulher começou a discussão, mas a Clara nem deu atenção Peguei o meu celular, mandei o WhatsApp, chamei os irmãos Não tem onde eu roler, se hoje não aparecer Os amigos disseram assim, Romero Pisadinha Logo você, logo você, logo você E eu tô brigado com a mulher, mas hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu, betei com minha galera Fui, partiu, betei com minha galera Eu tô brigado com a mulher, mas hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu, betei com minha galera Fui, partiu, betei com minha galera Ô, mero pisadinha Ô, pisadinha, mais doce assim do Brasil Ô, mero pisadinha Olha o swing Essa aqui vai tocar de com força Na Casa Nova FM Bahia Meu parceiro Reinaldo Mércia Produções Galera divulgando, mero pisadinha com força Eu não sei mais o que fazer com essa mulher Eu quero fazer amor, mas ela não quer Eu não sei mais o que fazer com essa mulher Eu quero fazer amor, mas ela não quer Segunda-feira ela não quer fazer amor Na terça-feira ela diz que tá cansada Na quarta-feira ela tá de mau humor Na quinta-feira ela não quer saber de nada Na sexta-feira ela diz logo e não dá Eu vou me arrumar que amanhã eu vou sair E no domingo quando eu vou procurar Ela diz logo e não dá Eu tô cansado e vou dormir E no domingo quando eu vou procurar Ela diz logo e não dá Eu tô cansado e vou dormir Eu não sei mais o que fazer com essa mulher Eu quero fazer amor, mas ela não quer Eu não sei mais o que fazer com essa mulher Eu quero fazer amor, mas ela não quer Essa mulher só me dá castigo Não faz mais amor comigo, mas que confusão Nosso caminho tá ficando escuro E quando eu me procuro a resposta é não Eu não sei mais o que fazer com essa mulher Eu quero fazer amor, mas ela não quer Eu não sei mais o que fazer com essa mulher Eu não sei mais o que fazer com essa mulher Eu não sei mais o que fazer com essa mulher Eu quero fazer amor, mas ela não quer Ô mulher pra dar trabalho, rapaz Todo dia tem uma desculpa Sou Mero Pesadinha ao vivo Sucesso, meu parceiro Afonso Alianza Faz a claveção E seba Ô Mero Pesadinha Eu não sei mais o que fazer com essa mulher Eu quero fazer amor, mas ela não quer Eu não sei mais o que fazer com essa mulher Eu quero fazer amor, mas ela não quer Segunda-feira ela não quer fazer amor Na terça-feira ela diz que tá cansada Na quarta-feira ela tá de mal Na quinta-feira ela não quer saber de nada Na sexta-feira ela diz logo e não dá Eu vou me arrumar lá, porque amanhã eu vou sair E no domingo quando eu vou lhe procurar Ela diz logo e não dá, eu tô cansada e vou dormir E no domingo quando eu vou lhe procurar Ela diz logo e não dá, eu tô cansada e vou dormir Eu não sei mais o que fazer com essa mulher Eu quero fazer amor, mas ela não quer Eu não sei mais o que fazer com essa mulher Eu quero fazer amor, mas ela não quer Essa mulher só me dá castigo Não faz mais amor comigo, mas que confusão Nosso caminho tá ficando escuro E quando eu lhe procuro a resposta é não Eu não sei mais o que fazer com essa mulher Eu não sei mais o que fazer com essa mulher Eu quero fazer amor, mas ela não quer Eu não sei mais o que fazer com essa mulher Eu não sei mais o que fazer com essa mulher Eu quero fazer amor, mas ela não quer Eu não sei mais o que fazer com essa mulher Vamos comemorar, vamos comemorar A mulher me deixou e eu tô morando no bar Vamos comemorar, vamos comemorar Eu sou raparigueira e bota é pata pra voar Vamos comemorar, vamos comemorar A mulher me deixou e eu tô morando no bar Vamos comemorar, vamos comemorar Eu sou raparigueira e bota é pata pra voar Minha vida de casada eu não me adaptei Até que tentei fazer o meu papel Mas o amor virou rotina, aí eu cansei Pra que se enganar fingindo ser fiel E de segunda a sexta-feira eu tirei de letra No final de semana virei a cabeça Aí falou mais alto sangue de raparigueiro Eu já tô liberado sem aliança no dedo Vamos comemorar, vamos comemorar A mulher me deixou e eu tô morando no bar Vamos comemorar, vamos comemorar Eu sou raparigueiro e bota é pata pra voar Vamos comemorar, vamos comemorar A mulher me deixou e eu tô morando no bar Vamos comemorar, vamos comemorar Eu sou raparigueiro e bota é pata pra voar Vamos comemorar, vamos comemorar A mulher me deixou e eu tô morando no bar Vamos comemorar, vamos comemorar Eu sou raparigueiro e bota é pata pra voar Minha vida de casado, minha vida de casado Eu não me adaptei Até que tentei fazer o meu papel Mas o amor virou rotina, aí eu cansei Pra que se enganar fingindo ser fiel E de segunda a sexta-feira eu tirei de letra No final de semana virei a cabeça Aí falou mais alto sangue de raparigueiro Eu já tô liberado sem aliança no dedo Vamos comemorar, vamos comemorar A mulher me deixou e eu tô morando no bar Vamos comemorar, vamos comemorar Eu sou raparigueiro e bota é pata pra voar Vamos comemorar, vamos comemorar A mulher me deixou e eu tô morando no bar Vamos comemorar, vamos comemorar Eu sou raparigueiro e bota é pata pra voar Meu parceiro Osirinho, meu parceiro Cícero, galera do Marrocos Clube Em Santa Maria da Boa Vista, no meu Pé-Renambuco Isso é um mero pisadinho fazendo sucesso, tá minha vaqueira, mas de doce de plantar Bora, meu vaqueiro, ô mero pisadinho Bota bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber E bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr E o tamponeiro puxa o fole, que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear E o de porrosar Ô mero pisadinho Olha as pegadões, o swing, olha a batida de fera O lito de uís que eu tô levando é de caixa Desce com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Meu paredão na pistola já é a farra do vaqueiro O lito de uís que eu tô levando é de caixa Desce com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Meu paredão na pistola já é a farra do vaqueiro Bota a cachaça pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber E bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Safoneiro puxa o fole que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Olha o swing, olha a pegada Sonar o pisadinho O lito de uís que eu tô levando é de caixa Desce com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Meu paredão na pistola já é a farra do vaqueiro O lito de uís que eu tô levando é de caixa Desce com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Meu paredão na pistola já é a farra do vaqueiro Bota a cachaça pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Safoneiro puxa o fole, que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Meu parceirão Reinaldo Casa Nova FM Divulgando o Mário Pisadinho com força Nesse produção de eventos Meu parceiro Sufista Flutas De Petrolina Junto e misturado com o Mário Pisadinho Isso é o Mário Pisadinho falando de amor Se a moça do café não demora o instante pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco Pior que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora o sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu e você Quer que eu faça o café Que eu faça minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Só leva o pisadinho ao rio Vem dançar, vem se apaixonar Se a moça do café não demora o instante pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco Pior que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora o sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Quando mais aconteceu Foi mais forte que eu e você Quer que eu faça o café Que eu faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora E quer que eu faça o café Que eu faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Meu parceiro Renato Barros Divulgando Homero Pizadinha No Maranhão Bora mais uma Do meu repertório Meu parceiro NT Produções Galera do Maranhão Meu parceiro Reinaldo Casa Nova FM Mércia Produções E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando O dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Te faço de laranjinha E chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Te faço de laranjinha E chupo você todinha E você gostou Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Larga esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Larga esse corno por favor E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando o dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse E o que eu faço contigo quando faço amor Te faço de laranjinha Encho você todinha e você gostou Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Larga esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Larga esse corpo por favor Paredão do Lery Do Maranhão Tamo junto O Mero pisadinha Mais uma pra falar de amor Aonde foi para o seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o cinto Será que tem como a moça gritar Baixinho Sei que tá bom Mas as paredes tem ouvidos O que era pra ser escondido Já não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles são indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles são indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo O Mero pisadinha A pisadinha é uma dançante A mais apaixonada do Brasil Meu parceiro Reinaldo Casa Nova FM Bahia Minha amiga Mestre A produções Divulga de confusos Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o cinto Será que tem como a moça gritar Baixinho Sei que tá bom Mas as paredes tem ouvidos O que era pra ser escondido Já não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles são indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles são indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Fazer inveja pro povo Enquanto eles são indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Eu passei o Renato Barros Estamos juntos Divulga dois mãos Santa Igreja do Maranhão Tô chegando O Mero Pisadinha O Mero Pisadinha Olha o swing Sucesso pras novinhas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk Com as amigas Sua novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk Com as amigas Olha o que ela faz no baile funk Com as amigas É muito explosiva Não mexe com ela não É muito explosiva Não brinca com ela não Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela desce com a bunda no chão E quando ela joga com a bunda no chão E quando ela sarra e o bumbum no chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela desce com a bunda no chão E quando ela joga com a bunda no chão E quando ela sarra e o bumbum no chão Meu parceiro René Produções Galera do Maranhão Meu parceiro Renato Barros Divulga pai Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela desce com a bunda no chão E quando ela joga com a bunda no chão E quando ela sarra e o bumbum no chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela desce com a bunda no chão E quando ela joga com a bunda no chão E quando ela sarra e o bumbum no chão Meu parceiro Lourinho Produções, farmácia do Trabalhador Minha galera do Maranhão, Paredão do Leris Meu parceiro Joga Luiz Produções, o moral de Chapadinha no Maranhão Olha a pisadinha do Homero Pisadinha Olha o repertório novo do Homero Pijadinha em mim Meu parceiro Alisson Cedeiros, Mateus Cedeiros e Brasileiros Santos Cicinho Cedeiros e Muga É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Pegola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor E mata a minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Pegola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor E mata a minha sede de fazer amor Somera o Pisadinha, o repertório novo A Pisadinha mais atualizada do momento É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Pegola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor E mata a minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Pegola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor E mata a minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Pegola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor E mata a minha sede de fazer amor O Mero Pisadinha Olha o repertório novo do Mero Pisadinha aí Meu parceiro Silvão Gabriel Galera de Brejo Santo, meu Ceará Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, recatada e dolar Mas se deu mal, comigo não rolou Da escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem Uber esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir E se der saudade eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem Uber esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir E se der saudade eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, recatada e dolar Mas se deu mal, comigo não rolou Da escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, se tu quer dinheiro Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem Uber esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir E se der saudade eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem Uber esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir E se der saudade eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem Uber esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir E se der saudade eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem Uber esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir E se der saudade eu ligo pra ti Repernado O Mero Pisadinha Mais uma do meu repertório Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa E o coração não sente Então me diz por que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando Ciúme matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem E você me deixou De pés e mãos atadas estou Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo e querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Eu tô te chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim E volta logo pra mim Homero pisadinha Agora eu tô te chamando Agora eu sou igual a pegado Homero pisadinha Ao vivo, ao vivo pra você Vem dançar Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa E o coração não sente Então me diz por que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando Ciúme matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem E você me deixou De pés e mãos atadas estou Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebê pra curar A dor das saudades que dá Volta, vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo e querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim E volta logo pra mim Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa E o coração não sente Então me diz por que eu tô aqui no bar Bebê de chorando Ciúme matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem E você me deixou De pés e mãos atadas estou Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebê pra curar A dor das saudades que dá Volta, vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo e querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim E volta logo pra mim As garaninhas Mais uma do meu repertório novo O que adianta brigar se a gente não se impede Eu te explico mas você não compreende Não me olha assim Não tocar em mim O nosso amor acabou e é para sempre Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e enrolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá Daí a sua liberdade pode aproveitar Então vai Segura na mão de outra pessoa Se der vontade Beija na boca E tira a roupa Que eu não volto atrás Não volto atrás Vai Não perde o seu tempo Segue o seu caminho Que daqui pra frente Tô indo sozinho Nessa relação Já perdi demais Então vai O que adianta brigar se a gente não se entende Eu te explico mas você não compreende Não me olha assim Não tocar em mim O nosso amor acabou e é para sempre Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e enrolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá Daí a sua liberdade pode aproveitar Então vai Segura na mão de outra pessoa Se der vontade Beija na boca Tira a roupa Que eu não volto atrás Não volto atrás Vai Não perde o seu tempo Segue o seu caminho Que daqui pra frente Tô indo sozinho Nessa relação Já perdi demais Então vai Segura na mão De outra pessoa Se der vontade Beija na boca Tira a roupa Que eu não volto atrás Não volto atrás Vai Não perde o seu tempo Segue o seu caminho Que daqui pra frente Tô indo sozinho Nessa relação Já perdi demais Então vai Então vai Tô mero pisadinha Vai, vai, vai pra lá Oh, suíde de pé Bora no suíde Bora meu parceiro Zé de Concha É final de semana Eu sou da bagaceira Eu caio na zoeira E vou curtir com o meu paredão Manda mensagem no Face do WhatsApp Pra galera do post Dizendo que hoje tem Mulher top de primeira O isto bom na mesa E nessa brincadeira Hoje eu acho que eu vou me dar bem Amanhecer o dia Arrudeado de gatinha E me travar Dizendo que hoje tem Hoje tem Hoje tem E hoje tem balada Hoje eu vou pegar alguém Hoje tem Hoje tem O espulho é bonito E no bolso nota de cem Hoje tem Hoje tem E hoje tem balada Hoje eu vou pegar alguém Hoje tem Hoje tem O espulho é bonito E no bolso nota de cem Hoje tem Hoje tem É final de semana, eu sou da bagaceira Eu caio na zoeira e vou curtir com o meu paredão Manda mensagem no Facebook, no WhatsApp Pra galera do post dizendo que hoje tem Mulher top de primeira, o isto bom na mesa E nessa brincadeira hoje eu acho que eu vou me dar bem Amanhecer o dia rodeado de novinha E bem travado dizendo que hoje tem Hoje tem, hoje tem E hoje tem malada, hoje eu vou pegar alguém Hoje tem, hoje tem O isso, mulher bonita e no bolso nota de cem Hoje tem, hoje tem E hoje tem malada, hoje eu vou pegar alguém Hoje tem, hoje tem O isso, mulher bonita e no bolso nota de cem Olha a pisadinha mais decente do Brasil Meu parceiro Ronaldo Cruz Casa Nova Bahia, tamo junto, meu irmão Bora meu parceiro, Reinaldo Filho Casa Nova FM na Bahia Toca essa aí, meu irmão Ô, mero pisadinha Ô, mero pisadinha Eu disse aperta o play Aperta o play Chega pra cá dançar na pisadinha do DJ Aperta o play E solta o pacadão Aumenta o som aí DJ do paredão Aperta o play Aperta o play Chega pra cá dançar na pisadinha do DJ Aperta o play E solta o pacadão Aumenta o som aí DJ do paredão Olha como é surungada E essa pisadinha O forró tá lotado Tá cheio de gafinha E dança morena E dança lourinha O som que contagia É do mero pisadinha E como é surungada E essa pisadinha O forró tá lotado Tá cheio de gafinha E dança morena E dança lourinha O som que contagia É do mero pisadinha Eu disse aperta o play Aperta o play Chega pra cá dançar na pisadinha do DJ Aperta o play E solta o pacadão Aumenta o som aí DJ do paredão Aperta o play Aperta o play Chega pra cá dançar na pisadinha do DJ Aperta o play E solta o pacadão Aumenta o som aí DJ do paredão Aperta o play Solta o som E bota o mero pisadinha Pra tocar Aperta o play Eu disse aperta o play Aperta o play Chega pra cá dançar na pisadinha do DJ Aperta o play E solta o pacadão Aumenta o som aí DJ do paredão Aperta o play Aperta o play Chega pra cá dançar na pisadinha do DJ Aperta o play Aperta o play E solta o pacadão Aumenta o som aí DJ do paredão Olha como é swingada E essa pisadinha O forró tá lotado Tá cheio de gapinha E dança morena E dança lourinha O som que contagia do homero pisadinha E como é swingada Essa pisadinha O forró tá lotado Tá cheio de gapinha E dança morena E dança lourinha O som que contagia do homero pisadinha Eu disse aperta o play Aperta o play Chega pra cá dançar na pisadinha do DJ Aperta o play E solta o pacadão Aumenta o som aí DJ do paredão Aperta o play Aperta o play Chega pra cá dançar na pisadinha do DJ Aperta o play E solta o pacadão Aumenta o som aí DJ do paredão Bora meu parceiro Renato Barros Bota pra torar aí no Maranhão Meu irmão Isso é um mero pisadinha Mais uma pra falar de amor Repertório novo Se deu saudade E a prova é um sinal Que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama E a gente se envolve E resolve por lá Se deu saudade E a prova é um sinal Que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama E a gente se envolve E resolve por lá E aí Como cê tá Tá conseguindo dormir sem mim Sei que tá cedo Pra te ligar Confesso que eu não consegui dormir É que a saudade bateu no meu peito E eu não vou mentir Bancar um forte Bancar um forte Dá meu forte pra sua sorte É que eu não sei fingir Deixa eu te falar Deixa eu te falar Desculpa incomodar Sei que cê gosta de dormir Até mais tarde Até tentei te esquecer Mas tentar É o jeito mais injusto de lembrar Se deu saudade Se deu saudade E a prova é um sinal Que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama E a gente se envolve E resolve por lá Se deu saudade E a prova é um sinal Que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama E a gente se envolve E resolve por lá Seu mero pisadinha ao vivo Repertado novo Vai no suí Ô mero pisadinha É que a saudade bateu no meu peito E eu não vou mentir Bancar no forte Dá meu forte Pra sua sorte É que eu não sei fingir Deixa eu te falar Desculpa incomodar Sei que cê gosta de dormir Até mais tarde Até tentei te esquecer Mas tentar É o jeito mais injusto de lembrar Se deu saudade E a prova é um sinal Que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama E a gente se envolve E resolve por lá Se deu saudade E a prova é um sinal Que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama E a gente se envolve E resolve por lá O mero pisadinha Seu mero pisadinha falando de amor O mero pisadinha Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia Eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu o ar da chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vem assinado Que sempre vem assinado no cartão Romântico Romântico Anônimo Romântico Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia Eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vem assinado no cartão Romântico Anônimo Ouvi você falar de outros amores Eu vi o mundo é tão perder as cores Esperei por quanto tempo a fase certa Pra te mostrar que eu era Romântico Anônimo Romântico Anônimo Eita Renato Souza Tu gosta também dessa né Essa é pra tomar ondas com força Viu Se eu quero que já vinha falando de amor Pra os corações de apaixonar Nando Guita Nando Guita Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês O que te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Olha a pegada do churinho que é diferente Agora no passeio Renato Baus Bota a pegada aí no Maranhão Me diz Ô Mero Pisadinha Ô Mero Pisadinha Ô Mero Pisadinha Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorado Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil O que te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês O que te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Olha a Pisadinha Amar dançante do Brasil Hoje eu sou meu safoneiro Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manha Que mistério você tem Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorado Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Por que te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês O que te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Meu parceiro Reinaldo Filho Casa Nova FM Bahia Mexa Produções de Eventos Homero Pisadinha Homero Pisadinha Homero Pisadinha Ao vivo Olha o suíque Só faz se eu deixar Só bebe se eu beber Se eu mandar dormir Tem que obedecer Comigo é diferente Homem não mande nada Acabou o tempo Da mulher mandada Lá em casa É a mulher que manda 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 Eu disse lá em casa É a mulher que manda 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 Só sai se eu deixar, só bebe se eu beber Se eu mandar dormir tem que obedecer Comigo é diferente, homem não mande nada Acabou o tempo da mulher mandada Lá em casa é a mulher que manda 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 É sucesso meu parceiro do véi da pisadinha Tamo junto véi Só sai se eu deixar, só bebe se eu beber Se eu mandar dormir tem que obedecer Comigo é diferente, homem não mande nada Acabou o tempo da mulher mandada Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa é a mulher que manda Meu parceiro Vinícius Silva, tamo junto!